Amor... Você tomou um susto já? Amor... Fala aí rapaziada, aqui é o Detona E essa aqui do meu lado é a... Então, eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Que você não jogou na primeira vez E você provavelmente não viu o vídeo Esse jogo Ele não tem uma história definida A história dele não é linear Não é tipo o Pokémon que você Você começa, sempre fala pro mesmo cara Sempre enfrenta o mesmo treinador Enfim, tem uma história linear Vai avançando linearmente A história do jogo, não clica em lugar nenhum, calma aí A história do jogo Você vai descobrindo o que aconteceu numa mansão Ao longo do que você descobre os fatos Então, o jogo Tipo assim, dependendo da porta que você abre Dependendo do item que você descobre no jogo A história vai mudando Do que aconteceu naquela mansão Você acordou numa mansão Você não sabe o que aconteceu até então Ali, e nem eu sei a história toda Porque só sei o que aconteceu até onde parei de jogar Porque joguei uma hora Então, o que aconteceu naquela mansão? Naquela mansão morava um casal O homem era um artista Pintava quadros E a mulher era uma pianista Muito famosa Muito talentosa E eles eram casados Só que aí o que aconteceu Eles tinham um sucesso Eles tinham um puta de um sucesso O crítico falava muito bem deles Até que um momento A mulher Numa apresentação pegou fogo onde ela estava E ela perdeu parte do corpo dela Então a mão dela foi Teve enxerto Nas mãos Sim E eu acho que ela usa próteses Eu tenho quase certeza que ela usa próteses na perna Tá bom? O marido dela É... Teve problema com álcool E quando ele tentou voltar pra... Pra... Fazer pintura O cara que tinha criticado bem a obra dele Criticou muito mal ele Uhum Então ele já ficou meio puto de novo A mulher Onde eu parei da história Ela tava começando a ter o movimento dos dedos Que teve enxerto e tal E nessa brincadeira É... Eles tinham brigas de casal, né? Os vizinhos já mandavam reclamações Tá bom? Eu vi também que eles tinham problemas com ratos Só que o pessoal da densitização de rato Falava que não tinha rato E eles falavam que tinha rato Pelo que eu vi, tinha rato, sim Aham Tinha uns ratos pulando dentro do fogo Então tinha rato É... Então até onde eu sei o seguinte Um casal que eles deram muito sucesso Depois brigaram E depois tentaram voltar a vida normal deles Tá bom? Só que aí... Só que aí eu acho que tá começando a dar problema de novo Só que eu não sei o que é Porque a gente vai começar a descobrir agora A gente parou nessa parte da história, tá? Uhum É isso aí, bão Bota lá o... Clica lá no jogo Tá com a cadeira mesmo Chocou Isso, carregar Continuar Tá... Esse aí é o quadro que o cara pintava Uhum O que aconteceu nessa parte? Eu achei um pedaço de pele E tive que passar nesse quadro Aí fez essa pintura E eu acho que ele liberou aquela porta lá de trás Vai pra lá Aí tá vendo a mãozinha? Segura o mouse Isso E puxa a porta Ah tá Isso, segura e puxa a porta agora Pro outro lado Então empurra a porta É... Não sei por qual lado da portada Você pode dar uma... Tem uma gaveta Você pode puxar a gaveta Opa Você não importa E de vez em quando Tu vai encontrar coisas aí dentro Aham Nesse caso aí não tem nenhum papel Nem nada Mas tu pode encontrar Um bilhetinho falando o que aconteceu na casa Um fragmento da história Sim Fechada Ah tá trancada Também Olha os quadros Os quadros são sinistros Ah né? Aí agora é... Só que tu deu uma cabeçada na porta Vai Opa Caraca Um quadro somado com outro né São dois quadros juntos Sim Então volta Não é pra ir Olha o jeito Caralho Caralho Tu entendeu o problema desse jogo cara? Não volta aí Eu falei que tinha rato Ai cristo Que que é isso? É uma porta aí na frente? É uma porta É uma daquelas... Quer entrar nela mesmo? Quer explorar o corredor não? Hum Ai meu deus Pô Você é me deixando com essas dúvidas aí Não Tu tem certeza que entrar naquela porta Tu pode entrar nela Não tem problema não Por causa da porta Dependendo da porta que tu entrar A história muda De novo viado De novo É Então Não Eu vou nem... Caralho Voltou a parede aqui pra ir mesmo É Ai meu cristo Puta merda Tá até eu tomei cagado Vai tenta ligar a luz Aí ligou Ah Ai meu deus São gavetas Aí tem uma história ali dentro viu Aham Abre mais Ah Vai meu filho Aí tá bom Tá bom Ó Primeira lá Aperta a barra de espaço Isso Entendeu novamente Mas se eu gosto As críticas Os bilhetinhos colados E uma das minhas últimas pinturas As minhas cruéis aí fossem ali sobre o meu trabalho Mas acho que não deveria estar surpresa Afinal de contas Ela me conhece bem o suficiente Para saber o que realmente me envia Só não acredito que ela usou aquilo contra mim O pior é que quando Confrontrei sobre os bilhetes Ela falou que não escreveu nenhum deles Como se eu não conhecesse a letra dela Meu deus Ela me odeia tanto assim Pô Sua mente tá começando a falhar Eu não sei mais o que fazer Eita É ESC É ESC Tenta puxar outra gaveta Opa Deve ter outra gaveta aí Pera aí Deixa eu sair daqui Levanta a mira um pouquinho Isso Aqui Pode tentar abrir Só que vai dar uma cabeçada de novo Aí Pronto Vê se tem alguma coisa dentro Só passar o mouse Assim ó Não tem nada Tenta abrir outra gaveta aí Tem esse negócio São duas gavetas ali Ai caralho Engraxado que tu nem conseguiu ver o que é Aqui Aí tem outro bilhete Tem outro bilhete Tem outro bilhete É o mesmo É o mesmo É o mesmo Fecha a gaveta Isso Tá vendo? Tem outra mão embaixo Tem outro bilhete Ah tá Tem outro bilhete Ah tá sim Aí Não tem nada Não tem nada Deixa aberta Deixa organizada a casa É Levanta a mira um pouquinho Que porra foi essa que bateu aí Não dá pra ver né Não só Vi que Cai um negócio Só levanta a mira um pouquinho Senão a gente não consegue ver o que é a sua está diante Dá uma olhada aí Vê se tem uma coisa Acho que não Barulho viu? É Fechado Vê se tem uma coisa ali nessa Comparada Aqui É Pode soltar Quando eu abrir Isso Aí o outro Não tem nada contorno pra cá Tá trancado Tá merda Quando vira de corte quando mais Eu tenho medo Tem uma porta ali viu Meio aberta Do outro lado direito Aqui Abriu sozinha? Caralho tá ficando esquisito aí Acendeu a vela? Vai acendendo vela aí então Tem outra velaria pra acender Aí toma chave Opa Ai meu Deus que isso Tem um negócio escrito ali tá vendo? Tem um negócio escrito ali tá vendo? Aí Tá abrindo Você tá ouvindo? Aí tem um negócio ali ó Espaço Eu encontrei Encontrei sua pequena coleção de garrafas vazias essa manhã Eu reagei no pau Eu sei que é difícil pra ele também Mas caramba Ele precisa se cuidar Como uma criança pequena em casa Isso é irresponsabilidade Até então não tinha falado da criança É Primeira vez que eu falei pra falar sobre a criança É Primeira vez que eu falei sobre a criança Ah aqui tem coisas Cara dos dois É Eu acho que não é pra clicar nada aqui Fecha Fecha a gaveta Mas tem mais um embaixo Três gavetas Opa Tem um negócio aí Eu acho que não é nada importante Pode fechar Tem que ver o outro lado da dormagem Não Tem um negócio na frente não dá pra abrir É Então Vai abrir a porta aí Tá consegui uma chave Deve ser aí Aí Vai Eu tô meio me susto olhando pra trás nesse jogo Fico até nervoso quando alguém olha pra trás Aqui Aqui Ah é a mesa que eu acabei de entrar Pra falar da verdade Tem vários cômodos parecidos Tem vários cômodos parecidos nessa casa Tem várias coisas aí Tem várias coisas aí Vou ver se consegue abrir esse cofre mais Se eu estou olhando no espelho dá pra ver a tua cara Ah Olha a prótese que eu falei Aham Why the draw leg stable bastard É 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 isso que eu estou falando Não Não O espelho normal dá sim Ah dá pra Quer girar mesmo é isso Ai meu deus Não gira Vai Aí É o disco Tá caindo Tá caindo Tem um botãozinho ali pra apertar viu O outro lado Aí ó Esse pessoal que eu nunca usava um disco Aqui amor O botãozinho aqui ó Eu já vi esse Esse lado direito É o pequenininho amor É o botão pequeno Isso aqui É Não é um botão Isso aqui Esse aqui é Esse Esse Essa pessoa que nunca vi Dei troll Tá na música Tá Bom É Não Deve ter É Tanto fazer o seguinte Voltar lá na vitriola Deixa eu pegar aqui Vou tentar Quanto eu tava aqui Eu vim um outro negócio Aqui ó Ah esse negócio aí Só não sei praquele lado a gente tem que pôr né Aqui Esses ai eu já apertei E aqui eu vou botar pra um lado Não sei qual lado tem que usar Vou botar no meio Tava no meio mais ou menos antes? Tava, tava no meio Esse negócio é meio bad mesmo de virar Vou botar sua sona Tá Música Nelson Sumiu a sujeira, não foi? Aham E voltou agora Voltou Voltou Ah Aqui Tenta olhar atrás, vou botar objeto Clica e vira Tenta olhar atrás, vou botar objeto Clica e vira Tenta olhar atrás Vou botar objeto A gente tem que cortar alguma pista ai São um lugar sujo Tem que fazer É Tô até olhando assim pra ver se tem Deve ter nada Outro botão Ah tá Entendeu Tá Só tem o violino O violino Não tem, opa Nada por aqui Nada por aqui É aqui eu já vi tudo Opa Oi Estou Seja Tá Estou 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 Deve Deve e me desculpou até que a sangue cheguei a minha boca. Depois coloquei a tuba na caixa e continuou a vir. O sabor de cobre me assustou toda a noite. Por que não pensei de uma syringa? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Só usar a syringa e ainda se bater. Vou desviar aqui. Não sei. Caraca. Até montou a lenda lá atrás. Não sei. Não sei. Não sei. Ótimo mesmo agora. Eu pedi isso aqui. Eu pedi isso aqui. Não, mas eu tomo. Termine isso. Eita. A mesa está se desfazendo ali da tinta. Ah, então não dá para ver. Ah, é porque ele já foi adicionando, né? Sim. Oh, não dá para me olhar assim. É só um pouco de algo para me concentrar na minha trabalho. É tudo isso. Ah, é só. Ah, esse está menos sujo do que o outro lá, pelo visto. Tem o bilhete ali, tá vendo? Eu não suporto ver você assim, você não está bem, você passou o ano de todo suando e tremendo, e agora está aí, trancada no seu ateliê, como sempre. Esse absurdo de artista torturado tem que parar. Eu acho que tem um bote só, é melhor trocar o bote. Agora tem deles casados. A gente acha que precisa de chuva também. Agora o resto, sim. Tudo que a gente acha vai somando aí, pelo jeito. Tá. Eu não vou sair daqui. Eita, agora é só um tipião. Olha o quadro, o quadro sinistro. Nossa. Ah. Meu Deus. Caraca. Parece um faldo. O que foi isso? É. Engraçado que a gente não consegue ver nada. Aqui. Caiu aqui. E... Ai meu Deus. Até o final do jogo eu estou tendo um... Fá. São só três horas. Só? Caraca, tem uma porta ali de sinistro. Não tem que mostrar. Não tem que deixar de andar. É. São só três anos. São só três horas que a gente fica tranquilo. Três anos. Tem um negócio aí dentro. Tem. Não, 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 não. Não, não, não. É um negócio de baixo que a gente... Através. É. Vamos passar um pouco, senão... Vai conseguir abrir. Sim. Eu sempre me aproximo muito. Não tem nada. É. Estou. É um cicado aí. O piano de carro. Que negócio. É o... É o... É o... É o... É o... É o... É uma... Como é? É? É o... Ai, meu Deus. É a opção pêssegos em campo. Ah, finalmente. Tem uma carta ali atualmente. Sim, estou deixando. Eu estou aberto aí. Que estranho. Não consigo ver nada. Ah, não sei nada então. Não, não sei o que... O que? Sim, não sei. Então, não sei. Sim, não sei. Não dá para, para. É, devemos atar para. Então. Então, não sei. Tem lanterna nos controles, mas ainda não liberou o projeto. Antes tinha uns negócios aqui, não tem mais. Não, mas é outro quarto. Parece o mesmo armário, mas é outro quarto. Pior que a casa mesmo nem é tão grande antes de começar essas merda aí. A casa não é tão grande. É uma casa de dois andares assim e tal. Mas não é tão grande como esse loop infinito que a gente tá aí. Sem nada. Sem nada é foda, né? Vai acontecer alguma coisa. Vai pra trás. Caraca! Ih! Subiu de novo! Ai meu Deus! Caraca! Tá bom mesmo ir olhando pro chão que a gente não vê nada se quer acontecer. Vai. Não dá pra entrar na porta lá de ver. Mas vai aparecer uma... Dá uma cabeçada, Daniela. Sai. Não dá. Aí, pro outro lado. Ai, meu Deus. A travessura tá até fundo. Tá fundo? Aí, tu mudou de cômodo. Tu não tá mais naquele corredor. Espaço. Não esqueça. Nova de Junho. A gente vai me escurejar longe de você. Que sou brincoço. Vai que levar. É? Não tem nada. Tem um óculos. Desliga não. Desliga não. Tá. Tá. Que porra. Corredor sinistro também. Foi o que eu dei adesito gerar. Foi mal. Na sala. Jogo desse serve pra isso mesmo. Você até liga a luz aí. Não. Aí. Aí. Não, eu queria abrir aqui primeiro, mas... Mais bilhetes hoje. Ainda piores do que antes. A parte triste é... Eu concordo com cada palavra. Eita. Que cachorro. Tem, tem. 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 Tá tudo bem aí? Eu queria o meu celular Tô vendo aqui por aí Será que não tá na sala lá? Talvez Que estranho Tem um negócio aqui de dar Aguantar vai ter que passar o tempo, né? Pegar um dominó Os dominóis Do livro, velho Não dá pra ver nem Fazer aquele negócio de rico com o olho Não dá nem ver assim Tem Aqui eu vou fazer Aqui O 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 Tem duas portas aqui Esse tipo de coisa que define o jogo, tá ligado? O 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 Tem como fechar de mundo? Fecha. Dá uma gerada aí e abre de novo. O 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